Neste domingo, a onda azul vai invadir o Cajueiro. Domingo! A partir das 19 horas, o nosso comício vai ser no povoado Cajueiro. Concentração a partir das 16 horas no Posto Visão. Para sairmos direto para o Cajueiro. E só lembrando que logo após o grande comício, na chegada em Maracassumé, tem o Mega Rastão pela Avenida. Vamos para o arrastão, gosta como é que faz? O paredão vem na frente e a galera vem atrás. Prepare sua bandeira, vista sua camisa azul, porque domingo tem comício no Cajueiro. Eu não quero mudança, quero continuar. Saia da frente, deixe o homem trabalhar. E o grau é 22 e o povo grita na rua. É que o grau a vez que o povo continua.